Olá pessoal, iPhone Apps Brasil, trazendo para vocês mais um vídeo e bom, no vídeo de hoje eu vim trazer uma dica que me pedem bastante de um aplicativo onde você pode ver os mapas e navegar, mesmo como um taxista faz ou utilizar um GPS mesmo em tempo real e offline você não vai precisar de internet para poder estar utilizando esse serviço claro, para baixá-lo você precisará, mas para usar não então, vamos lá bom, então eu estou aqui na AppStore, a gente vai pesquisar por Here vamos lá ver o que a gente encontra exatamente o que eu quero Here, Offline, Navigation, Maps, Traffics, etc bom, ele é um aplicativo da Nokia, é um serviço da Nokia os mapas da Nokia sempre foram muito bons e aí você pode baixá-lo vamos conferir aqui ele está pesando 60 MB então é um tamanho razoável que dá para você baixar tranquilo então a gente vai abrir agora bom, então nós estamos aqui no seu layout principal essa é a aba principal do aplicativo onde temos aqui o mapa, temos o globo terrestre mostrando aqui a nossa localização mas aí, nessa aba, a gente está utilizando ele como online a gente está utilizando o nosso pacote de dados para poder estar utilizando o aplicativo no caso, vamos então botar aqui como offline ok, ele vai setar o aplicativo para offline você só terá os mapas disponíveis de acordo com a sua região por exemplo, no caso, eu só baixei aqui da região nordeste que é a região que acaba me interessando até porque eu moro por aqui então vocês podem perceber que só temos informações mesmo das regiões que eu baixei então aqui a gente pode dar zoom e não vai dar muito certo porque realmente eu não baixei mas vamos aqui mais para o lado nordeste vamos dar um zoom aqui vocês podem ver que já vai atualizando mas não é exatamente isso que eu quero mostrar eu quero mostrar mesmo a navegação então vamos aqui para a aba Drive bom, então como vocês já devem saber eu sou de Fortaleza, moro por aqui e aí, nessa aba do aplicativo, a gente tem na aba Drive, a gente tem aqui informações mesmo de GPS a gente pode navegar sem problemas a gente pode pesquisar, por exemplo, por um endereço set destination e aí a gente pesquisa por esse endereço e ele vai fazer a rota perfeitamente como um GPS de carro ou de um taxista mesmo, por exemplo tudo isso offline vocês podem ver aqui ao lado que estou com a opção offline ativa então realmente o aplicativo está offline mas bom, e aí como é que a gente faz para adquirir esses mapas como a gente baixa primeiramente vou tirar aqui o aplicativo da offline vou aqui na aba Download Maps e vocês vão perceber o que a gente vai ter que procurar por Download Maps a gente vai clicar aqui nesse simbolozinho azul em cima de Download a gente vai escolher a região no caso, que era da América do Sul vamos lá, Brasil e aí você pode, por exemplo, botar aqui vamos botar do Sul e aí ele vai dizer que eu não tenho memória mas deixa eu procurar aqui pela centro-oeste que é um pouquinho menor ok, então ele vai baixar e aí vamos supor que a gente já terminou de baixar vamos falar que eu baixei aqui do Nordeste como vocês podem ver bom, então eu já baixei aqui o mapa na teoria, só para dar um exemplo mesmo e vocês podem perceber que ele já está mostrando aqui exatamente o mapa que eu baixei que é da região Nordeste mas aí se você, por exemplo, for de São Paulo uma grande parte do nosso público é de São Paulo você pode ver sua própria região está aqui em São Paulo você baixa os mapas da região Sul e Sudeste e dá uma olhada aí, funciona perfeitamente em todas as regiões do Brasil e do mundo basicamente, né? porque não tem só do Brasil se você é de outro país e me assiste deixa o comentário aqui aproveitando e também baixe o da sua região eu tenho esse aplicativo muito bom ele funciona offline esse é o melhor de tudo ele é gratuito, tá? você não precisará pagar nada por ele ele é realmente completo mesmo depois que você baixa ele não tem compra dentro, tá? talvez tenha até para tirar algum tipo de limitação mas por enquanto eu não percebi nada na verdade eu consegui baixar de várias regiões do país aqui do Brasil e no mundo todo mapas e aí não tive problema nenhum, tá? mas é basicamente isso espero que você tenha gostado da dica e se gostou já sabe o que fazer deixa aqui embaixo a avaliação então é isso aí um grande abraço avalia o vídeo inscreva-se se você for novo e tchau!